Brasil vence a Argentina na final do Campeonato das Américas do Futebol de 5 e se torna hexacampeão. Melhor jogador do campeonato, Nonato, marcou os dois gols da vitória. A seleção brasileira de futebol de 5 venceu a equipe da Argentina por 2 a 0 e é a grande campeã do Campeonato das Américas. A vitória brasileira aconteceu neste domingo, dia 9 de junho, na Arena do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A equipe nacional levantou o troféu pela sexta vez em nove edições realizadas. Os dois gols do jogo foram do pernambucano Raimundo Nonato, ambos do primeiro tempo de jogo. Ele encerra a competição como artilheiro. Foram nove gols em seis apresentações. A seleção dona da casa teve uma grande campanha durante todo o torneio. Somou cinco triunfos e um empate, com 15 gols marcados e só um sofrido. Já os argentinos chegaram à decisão com três vitórias e dois empates sem gols. Um dos quais contra a seleção brasileira. Chegar à final do campeonato garantiu aos argentinos a vaga da América do Sul nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O Campeonato das Américas dava uma vaga no mega evento da capital japonesa no próximo ano. O Brasil, por ser atual campeão mundial, já tem posto garantidos. Seis seleções disputaram o torneio no CT Paralímpico Brasileiro. Chile, Colômbia, México, Peru, além de brasileiros e argentinos. As duas equipes finalistas têm reencontro marcado a partir do dia 23 de agosto, quando terão início os Jogos Parapanamericanos de Lima, Peru. Apoio 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 Música 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 Música